Vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma, vai, toma, só gostosa, eu tô possuída agora, vai, vai. Vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma, vai, toma, só gostosa, 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 vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma, calma, toma Aceitão o pirate, aceitão de candidate Vai, toma, vai, toma, calma, toma Aceitão o pirate, acertei heavy Esse é o bubante, toma, a noite toda, toma Vai, toma, vai, toma, chagos, chagos Vai, toma, chagos, chagos, chagos Vai, toma, chagos, chagos Vai, toma, chagos, chagos Vai, toma, chagos Vai, toma, chagos Atenção, filhote, atenção, cadamete Vai, toma, chagos Vai, toma, chagos Esse é o bubante, toma, a noite toda, toma Esse é o bubante, toma, a noite toda, toma Esse é o bubante, toma, a noite toda, toma Atenção, filhote, atenção, cadamete Esse é o bubante, toma, a noite toda, toma Atenção, filhote, a noite toda, toma, a noite toda, toma Atenção, filhote, a noite toda, toma, chagos Legenda Adriana Zanotto